Música 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 Pessoal, continuando o vídeo, falta 15km para a gente chegar no destino E aqui já é Jaraguá do Sul Pela Dona Guga, já é Jaraguá do Sul 8 horas e 49 minutos, pessoal, 8 e 49, falta 15km para chegar no destino Hoje é dia 6 de dezembro de 2023 Temperatura aqui em Jaraguá do Sul está na casa dos 26 graus Agora que está, pessoal Como é que nós vamos fazer para chegar nesse destino, hein? Gente do céu! A 1,5km está mandando entrar E agora? Centro, siga em frente Atenção, radar de semáforo, limite 60 E agora? Está mandando entrar aqui Meu Deus! Mafra 108, São Bento do Sul, 57 Corupá 27, está mandando entrar ali na frente Atenção, radar fixo, limite 60 Agora me deu medo Essa é a hora que me dá o frio na barriga Caminhões acima de 4 toneladas Sentindo obrigatório à esquerda Caminhões acima de 4 toneladas, sentido obrigatório à esquerda Vire à esquerda na rua João Rudolfo Florencio Lóz É aqui Continue por 3 km São Bento do Sul São Bento do Sul Tomerode Siga em frente Tomerode Próximo Vamos lá. Essas horas que me dá um frio na barriga, gente. Essas horas que me dá um frio na barriga, é só por Deus, viu? Quando eu chego numa cidade onde eu nunca fui, né? Que nem o dia que eu vim aqui à noite, eu cheguei aqui à noite, cheguei por máfia. Atenção, radar de semáforo. Eu fico... Assim, como é que fala? Eu fico apreensivo, entendeu? Com medo de entrar, medo de enroscar a carreta. Me dá aquele frio na barriga, medo de pegar um viaduto baixo, fio baixo. Mas vamos lá. Temos que ir, né? Segundo a dona Guga aqui, eu vou passar o rio. É aquela ponte amarela lá, vou passar ela. E aqui é a rota de caminhão, né? São Bento do Sul, BR 280, Corupá, SC 416, Pomerode. Duas rotas. Às direita, depois da ponte aqui, ó. Parque de Eventos, Morro Boa Vista, Parque Malve. Às direitas. Rampa de Voo Livre, Parque Malve, Rota dos Alemães. Siga em frente, eu pulei o primeiro que eu não consegui entender. Esse desvio aqui, pessoal, é pra caminhão não passar no centro de Jaraguá. Porque se eu fosse reto lá, ia passar pelo centro. Eu vi um monte de caminhão seguindo. Não sei se pode ou não pode. Não sei se pode ou se não pode, mas eu não vou, né? Às vezes a gente vê o cara indo e fala, ah, se o cara foi, eu vou também. Aí o cara leva a multa, eu levo também. Então é aquele coisa. Se ele for, eu vou. Se ele for, eu vou. Não, eu não. Eu sou assim. Se ele for, ele vai, eu fico. É por isso que acontece muito acidente em semáforo, pessoal. Jaraguá esquerdo, SC416 Pomeroy, BR280, Corupá, siga em frente. É por isso que acontece, pessoal. Muito acidente em semáforo, né? Aí a pessoa fica naquela. Quando o semáforo tá indo, ele vai olhando, né? Ele vê que o semáforo deu amarelo, ele pensa assim. Não dá frente. Se o da frente for, eu vou. Se ele for, eu vou. Se ele for, eu vou. Aí a hora que o da frente passa e não dá tempo dele passar. E acontece ele atrapalhado, né? É desse modelo. É nesse modelão aí. Jaraguá do Sul e Guaramirim é coladinho um com o outro, né? A divisa, o limite de município é dentro de uma cidade pra outra. Rota de caminhões, tá vendo? Tô certo. Em 300 metros, vire à esquerda na rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira. Rota de caminhões, sentido obrigatório às esquerda. Vire à esquerda na rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira e depois vire à direita na rua 25 de julho. Continue por um quilômetro e meio. Faz dois anos e quatro meses que eu vim aqui, pessoal. Só que eu não vim por esse caminho. Eu vim por outro caminho. Eu vim por lá, pela frente. Radar fixo, limite 60. Eu vim por aí. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Agora tem dois caminhos. Atenção, radar de semáforo, limite 60. 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 Vire à esquerda na Rua Walter Marquardt, Rua Walter Marquardt. Continue em Rua Walter Marquardt por um quilômetro e meio. S'achita e a Rua Walter Marquardt, Rua Walter Marquardt. Vire à esquerda na Rua Walter Marquardt. Atenção, bombada na via. Centro Histórico, Museu Emílio Silva e Praça Ângelo Piazora, às esquerda. Parque Malve, siga em frente. Rota Alemã, Rota Úngara, siga em frente. Rota Alemã, Rota Alemã. Rota 7,5 km para a gente chegar no destino final. Eu não vou porque não vai caber eu antes daquele carro lá. Eu vou ficar com a carreta em cima da faixa de pedestre. Rota Alemã, Rota Alemã. Rota Alemã, Rota Úngara, siga em frente. Parque Museu de Eventos, saída aqui, ó, às direita. Atenção, radar de semáforo, limite 60. Se não der 60 de novo. Ah não, não é assim que fala. É se não der 70 de novo. Barra do Rio Serro, siga em frente. Rio Molha e Prefeitura. Fazendo o retorno na esquerda. Rio Molha e Prefeitura. Barra do Rio Molha e Prefeitura. Tchau. 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 Mas é como eu falei pessoal, eu venho para essas entregas, mas eu fico apreensivo quando eu começo a entrar dentro da cidade, virar para a esquerda, virar para a direita, e sobe, desce, vira para a esquerda, vira para a direita, eu começo a ficar apreensivo, ficar nervoso, mas eu mantenho a calma, porque não adianta ficar nervoso, né, então eu começo a pensar em outra coisa, né. E esqueço do trânsito na frente, eu só fico em atenção, semáforo, radar, trânsito, para não bater, né, mas eu esqueço de onde eu vou, mas não tem como você esquecer direto, vira e mexe, você tem que lembrar, você dá aquela rabiada de olho aqui para a dona Guga, você vê as curvinhas que você tem que fazer, aí você fala, ah, meu Deus do céu, vou ter que passar ali, ó, ah, vi, credo. Você tá doido, motorista? Atenção, radar de semana, limite 60. Atenção, radar de semana, limite 60. Curva suave à esquerda para permanecer na rua Walter Marquard, rua Walter Marquard. Continue por 2 km. Continue por 2 km. Atenção, radar de semáforo, limite 60. Outra vez à noite eu fiquei perdido aqui, eu não consegui achar a noite não, tive que dormir no posto e chegar no outro dia, tava pertinho. Cheguei de noite, ah, rodei para lá, rodei para cá, falei, não, achei, vai que essa mesma coisa, vou dormir aqui e já era. Dormi faltando 1 km mais ou menos para chegar. Cheguei de noite, tchau, tchau, tchau. Eee. Cheguei de noite. Estamos quase chegando também, pessoal Falta quatro quilômetros e meio Tchau, tchau Atenção, radar de semáforo, limite 60. Atenção, radar de semáforos. Atenção, radar de semáforos. Vire à esquerda na Rua Pastor Albert Schneider. Atenção, radar de semáforos. 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 Pela Dona Guga, estou quase chegando. Dois quilômetros e meio. Atenção, radar de semáforos. Atenção, radar de semáforos. Jeans de fábrica, 400 metros. Atenção, radar de semáforos. 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 Vamos lá, pessoal Vamos que vamos, estamos chegando Falta um quilômetro e meio Na verdade eu não estou reconhecendo nada aqui Não estou reconhecendo nada Em 300 metros, vire à esquerda na rua Amandos Ringel Vire à esquerda na rua Amandos Ringel E depois vire à direita na rua Irving Woods É aqui mesmo Agora eu reconheci Só reconheci depois que eu virei aqui Vire à direita na rua Irving Woods Continue na rua Irving Woods por um quilômetro Centro Rural Rio da Luz Início de área de entorno Vire à direita na rua Irving Woods Vamos lá. Em 300 metros, seu destino estará à direita. E tem caminhão aqui, gente do céu. Caminhão com força aqui, viu? Seu destino está à direita. Caminhão com força. 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 Se inscreva no canal. É isso aí pessoal. Chegamos aqui no cliente aqui em Jaraguá do Sul. Certinho pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos encerrar nesse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo pessoal.